Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar, e hoje eu quero convidar você pra descobrir tudo sobre Agra, a cidade dos sonhos, a famosa cidade do Taj Mahal. Vem comigo? Mas, 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 antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tá pensando em ir pra Índia, já aproveita e liga o sininho da notificação, porque vão sair outros vídeos da Mandinha sobre a Índia. Inclusive, antes de Agra, onde eu tô agora, eu tava em Delhi. Lembrando que toda essa minha viagem tá sendo feita em parceria com a Mactube Travel, que é uma agência especializada em brasileiros pra vários destinos do mundo. Eu já fiz Egito com eles, também tem vídeo no canal sobre o Egito. E dessa vez eu vim descobrir como é o pacote deles low cost, ou seja, econômico, pela Índia. Eu cheguei em Agra agora, eu tava em Delhi, que foi o aeroporto que eu cheguei aqui na Índia. Tem vídeo de Delhi aqui no canal, aqui em cima em algum lugar vocês podem assistir. E agora eu vou começar a contar pra vocês um pouquinho sobre Agra, que faz parte do triângulo de ouro aqui da Índia. Quase 100% dos viajantes passam por Agra quando eles vêm aqui pra Índia. E o triângulo de ouro é composto por Delhi, Agra e Jaypur, que são os três lugares que eu vou no norte da Índia, fora outros lugarzinhos que eu vou passar e vocês vão poder conferir aqui no canal também. Essa é uma viagem de 12 dias pelo norte da Índia. Eu tenho guia em espanhol e um grupo de sete pessoas comigo viajando também. Gente, esse aqui é o meu quarto, completamente bagunçado. Como vocês podem ver, Babi tá ali, Babi Zoca tá dividindo o quarto comigo. E é isso, né, gente? Duas menininhas no quarto, baguncinha. Olha, quer dizer, esse aqui é o lado da Babi, vocês podem ver. Esse aqui é o meu lado. Mas esse aqui é o banheiro do hotel. Ó, esse aqui é o quarto do hotel, banheiro. Ó, bem espaçoso. Temos varanda também no quarto, porém a varanda, gente, nesse momento ela tá sob efeito de neblina. Olha isso. Ó, a qualidade do ar está nociva. Eu achei só que fosse uma neblina, né? Mas de acordo com o meu celular, é nocivo, hein? Tá 13 graus em Agra agora, a gente vai sair já já pra tentar voltar de marral. Eu tentei sair um pouco mais cedo, eu acordei, na verdade, 5 horas da manhã, a gente ia sair às 6. Só que... Alô, perrengue chique, aqui, ó. Não podemos fazer isso, então eu acho que a gente vai chegar lá por volta de umas 7, 8 horas e torcer pra não tá tão lotado, mas eu acho que vai acabar tendo cheio porque todo mundo vai nessa hora, porque infelizmente hoje não deu pra ver o Taj Mahal cedinho. Agora vamos pro café da manhã, porque é um ponto importante do hotel. Olha, gente, não sei se dá pra ver, a panqueca deles tem tipo fruta cristalizada, que é muito comum aqui. Aí eu peguei fruta, peguei iogurte. Isso aqui é uma coisa que eu não entendi o que que é ainda, mas eu peguei queijo. Porque se for apimentado, a gente mistura pão com queijo. Aí eu botei um milho pra dar uma sustância. Vamos comer. E algumas informações importantes sobre o Taj Mahal. O Taj Mahal, ele foi construído pelo quinto imperador Morgol. Ele construiu em homenagem a sua amada esposa que faleceu, né? Uma das amadas esposas, porque ela faleceu dando a luz ao seu décimo quarto filho. E era o amor da vida dele e ele construiu. Por isso, inclusive, o Taj Mahal foi conhecido pelos namorados, pelos românticos, entendeu? O Taj Mahal, ele levou 22 anos pra ser construído. Quer dizer, o complexo inteiro do Taj Mahal em si levou 16 anos. E essas pedras de mármore que você vê aqui, não são daqui. Elas são de origem de 400 quilômetros daqui. Eles usavam elefantes, mais de 15 mil elefantes foram usados pra transportar essas pedras. E mais de 20 mil trabalhadores também foram responsáveis pela construção desse monumento incrível aqui. Eu recomendo que você fique entre 2 e 3 horas no Taj Mahal. O complexo é enorme, é bem cheio. Se você quiser fotografar, fazer vídeo, enfim. É muito importante você se planejar direitinho, mas é uma visita imperdível, é impressionante. É muito imponente a construção. É a coisa mais linda. Olha, e a galera fica aqui tirando foto. Eles cobram 1 dólar pra fazer a foto, não tá? Esmarram lugares especiais, com menos confusão. E eles brigam mesmo, hein? Tipo, saca a foto, abre espaço. E eles resolvem pra você. Olha lá, olha lá, até a direção de fotografia. 1 dólar, galera. Lembrando que Taj significa trono e Mahal palácio. Mas, apesar do nome, o Taj Mahal nunca foi habitado por alguém vivo. Só pela galera morta mesmo, porque é o mal do alelo. Galera, e olha só como é lotado a plataforma ali pra tirar a famosa foto do jardim do Taj Mahal, gente. Isso aqui é a realidade dos fatos. Outra visita muito legal também é o Forte de Agra, ou conhecido como Forte Vermelho. Ele fica a cerca de 2,5 quilômetros do Taj Mahal e também é classificado como patrimônio mundial pela Unesco. A fortificação é a mais importante do país e o Forte Vermelho, como o nome já diz, é uma cidade, palácio e serviu de residência dos imperadores da dinastia Mahal até 1638, quando a capital mudou de Agra pra Delhi. Já saí do Taj Mahal e agora vim conhecer uma cidade abandonada. Isso mesmo. E aqui é Fater Pursicre. Gente, não consigo falar, é muito difícil tá aqui o nome pra vocês. Só que aqui é uma cidade abandonada que é impressionante. Tá muito preservada. Assim como a outra arquitetura, o Forte de Agra, por exemplo, foi todo construído em arenito vermelho, que era o tipo de construção favorita dos mogóis. Quando você vem aqui, você consegue ver vários salões. Inclusive, tinha um lugar que o imperador costumava brincar de pico-esconde com as suas esposas. Praça de cinco pisos, sala de audiência privada ou sala de adoração e atrás sala de escondite. Ah, onde ele brincava de esconderijo com as esposas. Sim, com as suas esposas. Ah, meu Deus do céu. Quanta brincadeirinha, hein? Olá, como está? Bom, estamos agora em um monumento histórico, patrimonio da humanidade, que se chama Fater Pursicre. Há servido a capital dos mogóis no século XVI, durante 1570 até 1882. Por isso, por causa do problema da água, que houve sequia forte. Por isso, voltou à capital. Por isso, em vários lugares, dizem, a cidade abandonada. Olha, vários edifícios tão bonitos que vemos em frente, sala de audiência privada. Depois, movemos por essa parte, então, vemos o Palácio do Verano, o Panch Mahalo, palácio com cinco pisos. E aqui, gente, era um palácio, lembrando disso, tá? As pessoas moravam fora daqui, na parte das muralhas. Então, assim, nesse lugar aqui, quando ele fala de imperador, imperatrizes, a família, porque morava a família real aqui. É como se fosse a capital onde a família real morava. Olha, aqui, gente, eram cheios de flores cheirosas, perfumadas. Além disso, o imperador gostava de música, então, tinha os músicos que ficavam ali. E o imperador, suas esposas, se reuniam aqui pra ficar observando o show musical. E olha como é interessante. Eu perguntei pro Sonu, que é o meu guia, como que funcionava. As salas eram abertas, tinham paredes. E ele me explicou que aqui tinham muitas cortinas almofadas. Gente, vocês já imaginaram como deveria ser esses corredores, esses salões, todos cheios de cortina, almofada, pedras preciosas. Deve ser uma coisa bem aladinha, assim, gente. Repara bem, essa sala aqui, as paredes dela, os detalhes. Aqui era o palácio de uma das esposas do imperador, uma esposa turca que ele tinha. E olha só, aqui tinham pedras preciosas, que o Sonu falou, devia ser maravilhoso, hein? E olha só, aqui tinham pedras preciosas, que o Sonu falou, devia ser maravilhoso, hein? E olha só, aqui tinha pedras preciosas, que o Sonu falou, devia ser maravilhoso, hein? E olha galera, isso aqui é estampo de saca e de búfalo, eles usam isso aqui pra colocar no fogo a lenha, pra esquentar as casas, pra cozinhar, serve como combustível, aprendi isso agora, olha como é que fica no meio da estrada, olha quanto, ó. Depois de um dia longo, mas extremamente produtivo e inesquecível, eu cheguei em Jaipur e vou continuar a minha viagem, se você quiser saber mais sobre a Índia, continue assistindo, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque esse aqui é só um dos vídeos que falam sobre a minha viagem pelo norte da Índia, vão ter outros vídeos e já tem outros vídeos aqui no canal, então eu espero que vocês se inscrevam e continuem com a Mondinha aqui, se você conhece alguém que vai pra Índia, algum amigo, alguma amiga, parecida, papagaio, família, já compartilha esse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo quem já veio pra Índia, se você imaginava que a visita do Taj Mahal era assim, o que você achou, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Muito obrigada Back to Travel, muito obrigada você que me assistiu até agora e a gente se vê em breve, em mais um episódio do Prefiro Viajar pra Índia. Beijo galera! Ah, aqui do lado tem uma playlist com outros vídeos pra você aí que quer continuar viajando com a Mandinha sem sair de casa, continua assistindo, até o próximo vídeo, tchau!